Capone Vitória abriu o portão da Ui, capricha lá, é o Silvanei de Popolina, capricha o Silvanei É o esporte, botando em toros, livra com ele, tá rodando oi, tá rodando o Silvanei Silvanei de Carvalho de Popolina, o Mópezique da marca faça Galada, senhora Silvanei, vai a Silvanei Gente do céu, que show de montaria